Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, e hoje é diferente, ao vivo, direto de água, Giridói, começou o nosso Festival de Cursos, e essas meninas estão aqui para dar um tchauzinho, olá menina, olha só as nossas meninas, meninas, participando do nosso Festival de Cursos, vocês estão gostando do festival? Sim! Ai dela se falar que não, né gente? Aqui a nossa feirinha, elas estão aqui na lojinha do Davi, que inclusive eu estou fazendo o programa daqui de água, Giridói, para lembrar para vocês que a feirinha, abre aqui só um pouquinho para mostrar a lojinha do Davi, meninas, olha só o que tem de material, tem tecidinhos, tem novelos, tem muitos cursores, olha só a cestinha da Márcia, como está cheia, ai, 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 hein Márcia? E o bacana, a lojinha, o bom é que a loja também ficará aberta até esse domingo, então vocês que moram próximos a cidade de Águas de Lindóia, eu estou falando para vocês que moram em Socorro, Itapira, Águas de Lindóia, Monte Sião, Serra Negra, até Campinas, vocês poderão visitar essa grande feira de artesanato, junto à lojinha da África Artesanato, Davi falou que tem promoção, de Black Friday, olha, tem produtos aí com excelentes preços, elas estão gostando, eu vou ter que dar tchau para vocês, que eu estou sabendo que vocês já vão voltar para a sala de aula, um bom curso para vocês, elas estão aqui fazendo aulas, né, são oito aulas que elas estão fazendo, com todo o material incluso, pensão completa aqui no Hotel Majestique, já já vou falar dos próximos festivais, para vocês virem como essas meninas aqui passearem, se divertirem e sorrirem, olha como elas estão sorrindo, gente, olha como elas estão felizes, olha só a gente vindo do Brasil inteiro, a gente adora mostrar as meninas que participam do nosso festival, lembrando que ele começou ontem, quarta-feira, e vai até esse domingo, mas eu quero falar da feirinha, vou mostrar um pouco da feirinha, a feirinha está simplesmente maravilhosa, olha só as meninas aqui, e o bacana é que essas professoras estão vendendo as peças prontas, então você que está chegando agora, vai poder vir visitar na feira e comprar aqui, o Harry Potter, comprar aqui as bonequinhas, tem várias peças de artesanato, e artesanato variado, então a gente está vendo boneca, está vendo fuchico, costura criativa, faz um tchauzinho aí meninas, vocês estão aqui ao vivo para todo o Brasil, olha que legal, né, poder mostrar um pouco do artesanato criativo do nosso país, e as meninas também fazem parte da grande feira de artesanato, daqui a pouco tem aula, hein, Sandra Valentim vai ensinar uma peça linda para você que gosta de costura criativa, ela está aqui do outro lado, já já vou mostrar ela com as peças dela, mas antes eu quero mostrar as meninas aqui, e os meninos também, as peças que vocês vão encontrar nessa grande feira de artesanato, que começou ontem, quarta-feira, né, e vai até este domingo, doutor, paga para entrar, não paga nada, a gente pede que traga um quilo de alimento não perecível, se possível, traga aí um quilo de alimento não perecível, para poder aí ajudar as instituições daqui da cidade de Águas de Lindóia, e das cidades vizinhas também, olha que linda, as peças maravilhosas, e vocês vão poder comprar aqui, ó, vamos ver o preço de uma, vai, vou dar spoiler, não pode, mas eu vou dar spoiler, ó, R$ 42,00, olha que preço legal, hein, olha que presente lindo por apenas R$ 42,00, ó, olha que legal, com várias opções de estampas, ó, lindas, né, então vocês que vierem aqui, vão poder adquirir diretamente desses profissionais, que são artesãos daqui da região, né, tanto de Águas de Lindóia, eu sei que tem pessoal de socorro, tem gente de Monticião também, e aí vocês vão poder comprar as peças prontas, como essas meninas estão comprando aqui, o que vocês estão comprando, deixa eu ver, colar, pulseira, Pingente, olha que lindo, pra dar sorte, amém, olha só quantas opções aqui, também de colares, de pulseiras, de pingentes, eu tô colocando aí, tá aparecendo o endereço da feirinha, tá, né, o bacana é que a feirinha vai até esse domingo, aonde tá rolando a feirinha, Doutor, olha que linda, essa pulseira, que bacana, de pedraria, R$ 35,00, tá ótimo o preço também, o bom é que essa feirinha vai até domingo, aonde Doutor, em água, girindóia, vocês estão vendo aí no GC, aqui no próprio Hotel Majestic, tem vinhos também, tudo bem, vinho, suco de uva, aromatizantes, tem várias opções, e o bacana dessa feira de artesanato é isso, vocês terem produtos variados, né, produtos diferentes pra poder adquirir, tá chegando o final do ano, e você pode aproveitar e dar aquele presente diferente, olha só, kit pra criançada e pra escola, com escova de dente, de costura criativa, bolsas maravilhosas de crochê, tem, ó, pano de copa, com inclusive, água girindóia escrito, né, que estamos aqui em água girindóia, presente bacana aí pra vocês que estão visitando, tem imãzinha de geladeira, chaveirinho, ó, falando aqui da cidade de água girindóia, fica próximo a Campinas, Itapira, Serra Negra, Monte Sião, então vocês que estão perto, tem que vir visitar, começou hoje, né, então vai até domingo, dá tempo ainda de vocês prestigiarem essa grande feira de artesanato, e coloca o nosso The Instagram, pra gente aproveitar, quero saber de que parte do Brasil vocês estão acompanhando hoje o programa, hein, quero saber se vocês estão assistindo aqui das cidades vizinhas, se vocês estão vendo de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, aí fica um pouco distante, mas quero saber aqui no nosso The Instagram, na Arroba Ateliã TV, de que parte do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa, e quero saber se um dia vocês vão vir aqui passear, se divertir, e fazer artesanato em água girindóia, quero todos vocês, hein, mas vocês estão vendo da onde? De São Paulo hoje, da região do ABC, pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, quero saber a cidade, e se possível me conta qual é o canal que você está assistindo, exemplo, São Paulo é canal 12, que eu sei, canal TV aberta, já quem assiste pela Claro, barra net, é canal 13, e na sua cidade, qual é o canal? Bom, tem mais coisa de costura criativa, faz um tchauzinho aqui, tá ao vivo, mas todo Brasil, olha só, as professoras estão aqui, as artesãs estão mostrando aqui as peças delas, é aquele orgulho, eu que fiz, é aquele orgulho, foi eu que fiz, tão lindas as peças. Meu nome é Creuza, moro em São Paulo, Santana, tudo maravilhoso, eu amo artesanato, sempre amei, desde criança eu gostava de fazer as coisas, e aqui é uma junção, artesanato, maravilhosos, a gente não sabe nem qual escolher para fazer, tão bons, inéditos, muita coisa moderna, nova, a gente se sente abraçada, são pessoas maravilhosas, tanto os que dão aula, como os administradores, a equipe de apoio, é tudo muito bom, a gente se sente muito segura, e fazendo o que a gente ama. É maravilhoso, são pessoas incríveis, sempre sorrindo, sempre cantando, sempre apoiando professores também, trabalhos maravilhosos, tudo útil ao agradável, olha que delícia. Olha gente, eu vim a primeira vez, adorei, adorei, quem quiser vir, pode vir, que aqui você está em casa, rodeado de amigos, e super segura, em todos os aspectos, eu indico para todo mundo, eu adoro, eu conto os dias para vir para cá. Olha aí, tivemos um probleminha de sinal, colocamos aí um depoimento, mas já estamos de volta, ao vivo, direto de água, aqui no Hotel Majestic, mostrando um pouquinho da feirinha, eu quero repetir, que ela vai até domingo, começou ontem, quarta-feira, entrada gratuita, a gente pede que traga um quilo de alimento não perecível, e vocês viram que dá para encontrar de tudo um pouco, aqui nós já temos para você que gosta de artesanato com pintura, o pessoal chama de poranga no sul, aqui cabaças ou poranga, e tem vários tipos de nomes, linda, e tem esse kokedama, isso? Arte japonesa que envolve raízes de planta em uma bola de músculo, interessante, kokedama, lindas peças, ali no macramê, lá atrás você mostrou, Rafa, lindas peças também de macramê, você que está chegando agora, está acompanhando, está falando, onde que o Doutor está? O Doutor está em Água Girindói, aqui no Hotel Majestic, na nossa linda feira de artesanato, que vai até este domingo, onde a entrada é gratuita, a gente está convidando muito vocês que moram nas cidades vizinhas, para virem conferir todas essas novidades, e olha só quem está aqui, a professora Sandra Valentim, Sandra, bom dia! Bom dia, Doutor, tudo bem? Tudo bem! Como é que está a feirinha, como é que estão as suas peças aqui, conta para a gente! Olha, as peças sempre é um sucesso, né, porque as alunas aqui são antigas, viram amigas, né, eu gosto muito do evento, eu já falei que eu preciso vir como aluna agora, para descansar, são oito anos e eu gosto demais, e as peças fazem um sucesso, né, principalmente as mochilas. A Sandra adora trazer as peças dela, direto de Santos, São Vicente, para todo o Brasil, o que você vai ensinar para a turma que está acompanhando hoje o nosso programa? Eu vou ensinar essa... Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto